Peeeeeeeeeem Solam-se de caráter. Tchau, gente! Olá, meu bom brasileiro! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o jogo é muito delicado. O nome é não quebre. Então eu vou até ler, porque eu achei muito interessante. Deveia uma experiência cooperativa emocionante. Hoje você e um parceiro trabalham junto para entregar com segurança um painel de vidro frágil. Vai na mostra! Isso, gente! Alguns jogadores devem coordenar seus movimentos Malobrando com cuidado através de uma série de obstáculos desafiadores Sem deixar o vidro quebrar Gente, estamos lascados Gente, eu vou levar o Pedro para o abismo hoje Ó, funcional Player 1, player 2 Calma! Aí a gente vai tendo que ir levando virido, entendeu? Gente, estou entrando agora Acabei de optar, cadê você? Olha lá, meu filho A recobesa é gratuita, essa aqui não, né, gente? Tem que pagar? Não, tem que pagar os negócios aí Cadê? Eu vou entrar aqui e você entra comigo Cadê? Entra aqui, vai Ai, meu Deus Nervos Gente, eu estou nervosa Olha, começou já Calma, como é que a gente... Ih, gente, calma Calma Fica certa Calma, peguei Agora vamos Vamos para onde? Gente, eu não sei nem para onde a gente tem que ir Não sei, mamãe Só tem que vir, vem Vem, vai, mamãe Calma! Vem, mamãe Minha boneca, ela não sabe andar Tem tempo, mamãe Vem, mamãe Tem tempo para o quê, meu Deus? Ali em cima Gente, o nosso negócio não está sendo levado com segurança Vamos Ai, minha boneca, ela tem problemas Ela precisa andar reto Vamos, olha a sua mão Você não pode deixar a sua mão fazer isso Por que eu não posso deixar a minha mão fazer? Olha o que a sua mão está fazendo Ela está fazendo um ar E por que não pode? Porque daqui a pouco você solta Calma Para Para, para aí Vamos, vamos Vem, vem Vem! Eu corrijo! Socorro! Aqui tem agora os obstáculos Vem, vem Calma Calma, agora tem que ir para cá A gente tem que levar esse vidro para onde? Só para entender Calma, senão vou cair Eu sou feita Calma, você não pode correr Mas eu só estou indo muito devagar Você tem É um jogo cooperativo Você tem que cooperar comigo Eu contigo Você não está cooperando Vem logo Ai Você não está vendo que tem uma placa na nossa frente? Vai Não, não estou Vamos Gente, esse menino está estressado Eu estou Cuidado com o carro Sai daí, o carro está vindo Eu saí Calma Sai daí O carro está vindo Meu Deus, que menino estressado que eu estou criando Calma, tem que subir Cara, esse vidro não vai chegar daí em lugar nenhum Calma Eu duvido que esse vidro chegue Agora você sobe Eu não vou subir se você não andar Sobe Eu estou pendurada Vamos, mamãe É para você subir Você ainda não está aqui Você não está aqui Você só vai ter que ficar normal Calma, você está me deixando nervosa Você está me deixando nervosa Vem, agora anda normal Vai Anda normal Gente, eu não consigo nem respirar Calma, obstáculo Nosso vidro vai quebrar Vai não É para a gente É a saída do obstáculo Que a gente cai Entendeu? Vem, vem Isso Vem Vamos Cautela Meu Deus, eu estou toda a tempo Vem Mas eu estou indo Meu vidro que não está Calma Por que o vidro não está vindo então? Não sei Foi Vem Agora tem que ser bem devagarzinho Se eu for um cantinho pequenininho Vê se olha, mamãe Eu estou tentando Você está me deixando nervosa Vamos Vem Vem Gente, eu estou criando uma criança muito nervosa Gente A mãe cautela A mãe cautela Ih, gente, eu quase caí A mãe não caia Gente, eu quase caí Agora esse negócio é muito fino Eu não passo aqui não Eu sou meio gordinha, hein? Você é gordinha, mamãe Então você vem Minha beija é gorda Vai, anda Andei Andei A mãe vai ter que pular Aonde? Eu vou ter que pular Aqui Pulei Calma Eu tenho que ver O pulo de melões Vai, mamãe Ih, eu pulei O vidro ficou Vai Mamãe Mamãe Voltei 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 Sai daí Ai, eu quase morri Ah, eu soltei seu vidro Quebrou Viu, mamãe? Você ficou na frente do carro Gente, vocês conseguem ver? Minha mão está molhada Isso não está normal Mamãe, eu falei Fica É para você ficar Eu estou tomando esforro de uma criança Tá bom Merecido Merecido Me deu dor de cabeça até Gente, vamos tentar Vamos tentar mais uma vez Tô te esperando já Você está muito estressada Você está correndo muito Vamos Agora é para andar, viu? Não é para você engatinhar Mas eu não estou aqui Você não é uma criança Para engatinhar A gente começa do início? Vamos É A gente quer fazer A gente não pegou o ponto de mim Vem Você está indo A 2km por hora Eu estou indo A 20km Vem Eu estou indo Tanto que minha boneca está na frente Olha lá Ih, gente Foi bugada Minha boneca estava lá na frente E você não está vendo Você não está se mexendo, mamãe Não, ficou bom, cara Olha para minha tela Vamos É isso que está dando bosta, cara Porque minha boneca está indo Mas você não consegue compreender Que minha boneca está indo Ó Ó Vai Vai Vambora Calma Eu estou passando Você vai me derrubar desse jeito Você caiu Sobe, sobe Não Você caiu que eu vi Caiu não Seu sócio Caiu na pedrinha Caiu na pedrinha A gente caiu Não consegui É ficar em cima de alguma coisa Que vai cair Entendeu? Não, mãe A escolha A gente quebrou o vidro Terceira e última tentativa, gente Terceira e última tentativa Que isso é a última tentativa? Sim Porque a gente vai voltar com esse jogo Com certeza Ah, não tenho dúvidas Estou muito nervosa, muito tensa Tudo nosso é três É o número da sorte Mamãe, a gente não tem nem dois segundos de vídeo aqui O que é isso? Como não tem? Você que não percebeu Está economizando Está economizando Essa criança não mostra as coisas Aí ela acha que, tipo Vale Você consegue, vem O problema é que você Eu acho que você está pouco prudente Você está correndo demais Eu estou com pouca cautela Mas é porque aqui é fácil Faça para quem, filho? Para mim Você está muito longe de mim É, porque você não está vindo Eu estou indo Roseminha Não é para você parar de andar Calma, para Eu parei Agora está parada Eu estou parada Vem Não é vem para cima É vem para cá Espera aí Não sei porque minha mulher está torta Porque minha mulher está andando errado Porque você está andando errado Agora está andando mais vagabundo Foi aqui que a gente se deu mal Agora está andando mais vagabundo Acalma seu coração Olha Tem que andar com ele para cá A gente vai para esse lado Que a gente se esconde ele atrás Não é melhor Exatamente Vamos esperar aqui Olha, o carro passou O carro passou Vai Vai Vambora Vai Vambora Eu fui Cadê tu? Eu estou aqui Não está me vendo não Calma Vai quebrar o vidro Vai Anda Estou andando já Mas você não está vindo não Vem Eu não estou Cara Eu estou até na frente do vidro Aham Cara, você precisa olhar gente O meu negócio Calma Calma Vai Tá um tal de calma aqui Todo mundo com muita calma 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 Muita calma Só que não tem Vambora Vambora Bugou Bugou ninguém morre Bugou ninguém morre Mãe, eu já andei Você que não Ai Eu andei Mas espera Porque está bugado Não está bugado Esses jogos cooperativos Eles bugam Vocês já perceberam A gente se dando mal sempre O problema não é nosso Viu O problema não é nosso Ih, eu caí Caí, caí Tô Solta 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 Eu estou Corrando Para com isso Morre Morremos Gente, minha mão está pura Pedro A minha também Gente, eu adorei esse jogo, eu sabia que ia dar bosta e que esse vidro não ia chegar em lugar nenhum, mas eu adorei, a gente vai voltar, a gente vai voltar, vai dar bosta, vai dar bosta, a gente adorei, gostei muito, mas a gente vai voltar, a gente vai voltar, porque a gente não, Ninguém entendeu nada, mas esse vídeo, gente sabe que vocês tenham gostado, deixe seu like no canal e compartilhe em geral, um beijo grande e até os próximos vídeos, tchauzinho, beijo pessoal, até os próximos vídeos, fique ligado que a gente vai voltar com esse vídeo,